Oi moço, boa tarde! Boa tarde senhora! Eu tava nessa mesma rua procurando um reforço escolar, hein? Pronto, tá aqui, reforço escolar! Mentira, o senhor ensina? Ensina? E você formado em que? Eu sou formado, eu tenho doutorado, mestrado, mestruado, eu tô formado em astrofísica, química, charatonismo, medisquinha... Ai moço, pois eu tô precisando pro meu filho, ele tá burro! Quanto é que o senhor cobra? Sem contar a hora! 100 reais? Ai, não é mais caro que a tia Pet? É porque o menino vai sair daqui um cheio nessa coisa aí! Pois vai moço, leva, leva! Tá aqui seu dinheiro, viu, tá aqui! Obrigado, tchau bebê! Vou te dar dois reais pra tu ir pra lan house e ficar lá jogando, tá certo? Moço, o senhor tem certeza que ensinou esse menino? Tudo que eu sei eu ensinei pra ele, esse meninão gênio! Ele tá burro, burro moço! É, o meninão gênio, eu posso provar! Valendo 10 diamantes no Free Fire, quem descobriu o Brasil? É, Free Brau, Free Brau! Olha aí, o menino é bom! Valendo 10 diamantes no Free Fire, quanto é 3x3? 9! Olha aí, valendo mais 50 contos de diamante do Free Fire pra tu comprar tua calça angelical! Quanto é a soma dos quadrados dos catetos? 1 pt no uso! Olha aí! Hein? O menino é inteligente, tá cobrando por quê? Ai moço, tá, eu vou embora, ele tá inteligente! Obrigado! É por diamante, ó! Aí ó, o menino é bom, só precisa ter incentivo certo! Tchau! Tchau!